O número um seria, é claro, treinar pronúncia, né? E esse é um pouco o senso comum. Ah, para eu melhorar a pronúncia, eu preciso treinar a pronúncia. Sim, você precisa treinar a pronúncia, mas isso todo mundo sabe. E precisa melhorar a pronúncia, para melhorar a pronúncia, precisa treinar. É como se fosse assim, bom, então para eu aprender a correr, eu preciso correr. Claro, para eu aprender a nadar, eu preciso nadar. Sim, isso é senso comum. E é claro que você vai precisar fazer isso, mas é claro também que já tem muito material aqui e eu quero falar desse aspecto sobre outra abordagem hoje. A abordagem é, para melhorar a pronúncia, para de noiar com a pronúncia. Então, eu vou até colocar grande aqui, porque eu quero que você enfie isso de uma vez por todas na sua cabeça. Quando vocês localizam uma dificuldade em um aspecto gramatical, isso é um problema para o aprendizado de vocês. Por que que é um problema? E aí é aqui que entra a tal da frase maluca que eu estou falando para vocês, que é não noia, tem linguagem de São Paulo aqui, né? Não noia com a pronúncia. Esse é o nosso ponto da aula de hoje, mais importante que eu quero trazer para vocês. Então, eu vou até pôr assim, não noia com a pronúncia. Escreve aí grande no seu caderno e vamos nessa. Por que que eu estou falando para você não noiar com a pronúncia? Ou eu poderia falar, não noia com os verbos, não noia com as preposições, não noia com o C Composer. Eu poderia usar cada um desses aspectos, que são aspectos pontuais, e falar a mesma coisa para vocês. Acontece que muita gente fica completamente travado, achando que precisa. Primeiro dominar, dominar, por exemplo, a pronúncia. Ah, então na hora que eu falar bem, eu vou começar a falar. E isso não existe. A gente não acabou de falar que para você nadar, você precisa nadar? Para você nadar melhor, você precisa nadar? Você precisa aprender a nadar. Você precisa, no mínimo, tentar. E aí aqui tem um aspecto muito interessante. Tem muita gente que fala que as crianças... E aí eu estou vivendo isso na pele, porque o meu bebê tem 10 para 11 meses, e ele está começando a falar algumas palavras. É muito mágico. Eu não sei quem é mãe, quem é pai aqui. É muito legal. Então ele fala... Eu acho já que ele está falando em francês. Ele está falando na língua dele. Mas, aliás, deve ser... Ele não sabe que é francês, mas ele deve tentar reproduzir o som que a gente fala para ele. Então, como eu sempre falo que eu sou a memon, je vais avec memon, eu falo para ele dessa forma, ele tenta repetir dessa forma também. Então, espera aí. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Vamos voltar com calma. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem muita gente que acha que as crianças não aprendem a falar um idioma falando. Aí as pessoas falam assim... Ah, quando você é criança, você não aprende falando. Você primeiro escuta, 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 escuta. E aí, depois que você começa a falar... Eu digo uma coisa. Isso não é verdade. As coisas, elas são ao mesmo tempo. Elas são... É um conjunto sistêmico. O que é um conjunto sistêmico? Um conjunto sistêmico é quando as coisas acontecem ao mesmo tempo, compondo um todo. Uma criança, ela começa muito rapidamente a produzir sons. Ela sai da barriga da mãe e já chora. E ela escuta esse som que ela produziu. Elisa está viajando lá na maionese, lá quando a gente nasceu. Mas é importante vocês perceberem isso. Porque mesmo que a criança produza sons que nos parecem que não é linguagem, aquilo é linguagem. Ela está testando nela. E é isso que eu convido vocês a fazer sempre. Então, eu sempre quero que vocês brinquem, né? O que uma criança faz desde o começo, desde a primeira vez que ela sai aí da barriga, como eu falei, ela começa a fazer sons. E ela percebe que ela fez o som, aí ela testa de novo. Aí ela começa a conseguir repetir sons. Ela começa a perceber que ela consegue fazer sons um pouco diferentes. E é a mesma coisa que deveria acontecer com vocês ao aprender francês, tá? Com qualquer pessoa que quer aprender um idioma. Qual é o problema? E aí, por que eu pus não noia com a pronúncia? Porque quando vocês colocam a pronúncia como um problema, a mesma coisa seria quando vocês colocam um verbo, quando vocês colocam preposições, quando vocês colocam alguma coisa assim como um problema, vocês estão impedindo que esse processo seja um processo de prazer. E eu preciso dizer uma outra coisa. Ninguém tá amarrado, obrigado a aprender francês. Se alguém estiver amarrado, obrigado a aprender francês, tem uma coisa muito errada aí pelo caminho. Não é pra ninguém aprender, obrigado. Se você mora na França, mora na Suíça, aliás, me conta aí, por favor. Manda aí nos comentários em que país você mora. Brasil, França, Suíça, Bélgica, Canadá ou outro país, né? A Stefania, Stefania, Stefania não. A Stefania, uma outra aluna minha, mora na África do Sul, por exemplo. Então, também, lugar onde você mora não importa. Mas se você mora em algum país de língua francesa, você pode ter a sensação de que você é obrigado ou obrigada a falar francês. Mas, gente, na real, não é uma obrigação. Você quer passar sua vida inteira sem falar francês num país de língua francesa? O problema é seu. Você pode fazer isso. Agora, se você quiser mudar a sua vida, se você quiser virar o jogo, ter melhores oportunidades de emprego, conhecer gente, se inserir realmente na cultura daquele país, você precisa, é claro, aprender francês, né? E não é como uma obrigação. Não encare isso como uma obrigação. Então, voltando à pronúncia. Não encare a pronúncia como um problema, como uma pedra no sapato, né? Como eu falei lá no começo. Tem muita gente que acha que a pronúncia é uma pedra no sapato. E aí, o que essas pessoas fazem? Eu quero que vocês me digam se vocês se sentem assim. As pessoas acham que, como elas têm dificuldade de pronunciar palavras, elas vão esperar aquele momento em que elas vão se sentir à vontade. E aí, sim, elas vão conversar com nativos ou com outras pessoas, mesmo que não sejam nativos, em francês. E aí, o que está escondido nessa mais a pronúncia? Está escondido que ela provavelmente se trava na hora de falar. E essa é uma grande dificuldade das pessoas. Que elas estejam começando do zero. Que elas não estejam começando do zero. Que elas tenham tentado já, como a Tabata, aprender francês. A grande maioria das pessoas não se sente à vontade para falar. E pelo simples fato que elas esquecem que lá atrás, quando elas eram crianças, elas não se importavam de falar errado. Você não vê nenhum bebê frustrado e quieto, mudo o dia inteiro, porque ele foi tentar falar mamãe e saiu baba, né? Nenhum bebê fica frustrado e fica mudo porque não falou certo. Ao contrário, isso estimula ainda mais ele a querer continuar. Então, eu estou escrevendo pouca coisa aqui, mas o que eu quero é que vocês pensem o seguinte. Eu ia falar em gata, mas eu queria... Incorpora. Incorpore o bebê que existiu em você. E se divirta. E se divirta. E aí eu falei outro dia, né? Eu falei de vocês encararem a pronúncia, não sei quem acompanhou essa aula, como um cientista, né? Para brincar aí com as palavras. Mesmo que o som não saia certo. Então, e se divirta com os seus erros e tentativas. Quem não arrisca, não petisca. Isso é totalmente certo na pronúncia também. Mas eu tenho uma outra coisa importante para falar e que é bem diferente disso aí, tá? Qual é a coisa que eu tenho importante para falar? É que para você melhorar a pronúncia, você não pode focar apenas na pronúncia. Pois é. Você tem que escutar mais francês, por exemplo. Você tem que se expor mais à língua francesa. Não adianta nada você ficar sentado, fechado em uma sala, estudando por horas e mais horas, com a sensação de que você está estudando, mas você não está se expondo, de fato, à língua. O que seria se expor à língua? E aí a gente vai pôr aqui. Se expor à língua. Então, por que a gente precisa se expor à língua? Porque a gente precisa criar um repertório sonoro, um repertório de vocabulário, um repertório de estrutura gramatical, de sintaxe. Não quero falar essas palavras chatas e feias que vocês odeiam. Mas a gente precisa ampliar o nosso contato com a língua. Imagina você querer nadar e você nunca ter entrado na água, né? É importante, você precisa pelo menos molhar os pezinhos lá para começar a aprender a nadar. Então, a gente tem aí como se fosse a receita do bolo. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, venez!